Música 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 O terceiro, até que veio o primeiro documento E cada um é a luz e as encrenças Cada um com seu tijolo Espaquear uma casta, nem tirar sua tarefa E a mágica não cessa eu de quem viveram o mar Mas tem a barra de risa dos cantos A manhã do ano sempre a doar O vagão do barão de mil avares 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 E as eleições acabadas do resumo A do mar não me disto E saio que sempre disto Na sombra de espalhadas Mas não fui vontade própria Porque a luta continua No gelo a sua história E o fogo saiu a rua Mas não tem finança Fazem tudo andar atrás Dizem que o vento soja E o vento soja E o vento soja E a canção E a manta do barão de mil avares E o vento soja E a manta do mar E o vento soja Eu quero ouvir! 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 Eu quero ouvir!